ensinar muito conteúdo técnico nessa aula aqui, nessa mini aula. Vai ser uma aula curtinha, mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nessa aula. É um presente para você, especial para você. Existem muitas particularidades da língua inglesa que, às vezes, você não vê no sistema tradicional de ensino, nas escolas tradicionais. Então, eu quero te passar um pedaço da minha experiência aqui, que é um competitivo. E falar inglês hoje, você sabe que é um diferencial, que abre muitas portas e, com certeza, vai te colocar um passo à frente. Para você, imagine você que sonha em entrar em uma multinacional, sabe? Participar de reuniões, se você pegar um cargo de gestão, receber o estrangeiro no talhão, poder falar do seu experimento, poder falar de doença, de planta daninha, do clima, do solo. Então, isso tudo, eu quero te mostrar nesse desafio, para você aprender inglês, mas não só isso, treinar a conversação. Treinar a conversação, gente, é uma coisa tão especial, mas, às vezes, tão negligenciada, e eu quero te mostrar isso na prática. Olha só, eu vou te ensinar a minha experiência, eu quero te passar a minha experiência. Eu não quero que você passe pelo que eu passei, aprendendo inglês. Eu sofri muito, eu tive muita frustração no aprendizado de idioma. Por quê? Porque se eu tivesse aprendido isso daqui, eu teria, com certeza, sofrido menos. Eu foquei muito, no início, em falar, só que eu não entendia quando falavam comigo. Então, se a gente ajustar essa rota, você vai poder treinar o ouvido, que é fundamental para você poder falar e treinar a conversação. Só que treinar de uma maneira efetiva, fisicamente. Muita gente erra estudando inglês passivamente. O que é isso? Você vai recebendo o conteúdo, fazendo tarefa, regra gramatical, e você fica bom naquilo. Só que quando você precisa comunicar, falar, você não fala direito. Você não fala de uma maneira que eles entendem, e quando eles falam para você, você não entende quando eles falam de volta. Então, isso é um erro muito grande. Eu quero te ajudar a destravar inglês técnico aplicado para o agro. Isso é uma particularidade. Você não aprende em qualquer lugar. As escolas tradicionais não ensinam isso. Eu vou te encher aqui, nessa mini aula aqui, com uma tonelada de conteúdo. É o aquecimento mesmo, esquenta para o nosso evento que a gente vai ter. E vai ser na prática mesmo. Eu vou te mostrar de uma maneira bem simples, bem aplicada. E você não precisa sofrer para aprender inglês. Não precisa ser maçante, não precisa ser cansativo. Muita gente começa estudando inglês e para no segundo mês. Por quê? Porque desanima, desanima. Então, quando a gente tem um método que incentiva a gente, que desafia a gente a melhorar, com certeza é muito melhor para você aprender. Mas olha só, deixa eu te mostrar rapidinho. Essa aula aqui é uma amostra do conteúdo que eu dou para os meus alunos dentro do curso fechado do Isa. Eu vou te ensinar a fazer uma abertura de apresentação. Se você precisar explicar um ensaio, receber estrangeiros no talhão, explicar uma área, falar de um portfólio, você vai destravar através dessa técnica que eu vou te mostrar. Por exemplo, olha só, uma perguntinha bem básica aqui. Alunos que estão começando, quem está no intermediário e quem está no avançado, vai aprender muita coisa de uma maneira de... Tell me about yourself. Tell me. Me fale sobre você. Tell me about... O que as pessoas geralmente fazem quando elas estão estudando inglês? Elas escutam as frases, aprendem a falar ali sobre ela mesma, só que ela não pratica fisicamente. O que é isso, professor? Eu aprendi isso muito agora durante essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo agora. Olha só, muita gente que vai fazer uma entrevista em inglês, ela faz o quê? Ela faz uma pesquisa antes no Google, pesquisa sobre a empresa, missão, visão, valores, tudo bem. Ela estudou aquilo ali. Agora, quando chega na hora de participar mesmo da entrevista na prática, o que acontece? Nervosismo, aquele nível de estresse, como é que a gente lida com aquilo? Em português já é difícil. Imagina em inglês. Então, eu vou te mostrar como que você vai destravar, vou dar um pedacinho hoje do que a gente vai ver, porque, na verdade, quando você... Tell me about yourself. Se você treinar a escrever a resposta no papel, ir para frente do espelho, falar vendo você no espelho, e depois pegar isso daqui, essa ferramenta que todo mundo tem aqui, o celular. Gente, isso aqui tem um poder tão grande. Você coloca aqui, grava o vídeo de você respondendo em inglês. Isso aqui é tão poderoso porque a maioria das pessoas ficam um passo atrás. elas só treinam, ela só estuda, ela não faz um treino prático, uma preparação na prática, um treinamento físico. É como se você fosse para a academia. Isso aqui tem um poder tão grande porque você pratica ativamente. Quando você vai para frente do espelho, quando você pega o gravador e grava a sua voz falando em inglês, deleta depois, não tem problema não. Mas esse treinamento prático, fisicamente treinando, isso aqui é muito importante. Muita gente odeia quando escuta a voz em inglês. Então, você vai treinando a entonação, como é que você... Como é que essa repetição... Repetition is the mother of skills. A repetição é a mãe da habilidade. Repetition is the mother of skills. Repetição é a mãe da habilidade. Por quê? Porque quanto mais você repete, quanto mais você pratica ativamente, fisicamente, quando você estiver em uma situação real, a probabilidade de você esquecer é muito menor. Por quê? Porque você está treinando já, você já está fazendo aquilo ativamente. Então, o seu cérebro vai pegando aquilo. Olha só, eu vou te ensinar maneiras de cumprimentar, de dizer obrigado. O que dizer quando você não entende algo, ou quando você não sabe a resposta. Imagina que você está em um dia de campo, um produtor te faz uma pergunta e você não sabe responder ali na hora. Você não está lembrando ou você não sabe responder ali na hora. O que você fala em inglês? Em português já é meio difícil. Agora, o que você fala em inglês? Eu vou te mostrar isso e estruturas aplicadas. E eu vou te mostrar a técnica aqui agora, nessa aula. Ó, como ser simpático, expressar gentileza, como se comunicar em todas as situações, se você está se preparando para você. Como falar do clima, do solo, e escutar o inglês feito para nativos. Não estude inglês feito para estudantes de inglês. Como assim, professora? O inglês feito para estudantes de inglês, é um inglês lento, é um inglês de escola, que quando você vai para uma situação real, não é aquele inglês ali. Aí, aconteceu isso comigo. Estou te passando a minha experiência aqui. E aí, você fala, nossa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Sabe? É muito estranho. Então, eu vou te mostrar isso, o que acontece nessa particularidade do inglês. O inglês, ele é uma língua de ritmo de entonação. Não é uma língua de ritmo silábico, como o português. Tá bom? A gente chama inglês de stress-timed language. Tá bom? Eu sou formada em ESL, English as a second language, para poder ensinar inglês como segunda língua. Então, eu tenho toda já um background, já de ensinar, de técnicas para poder te ajudar, e também porque eu passei por isso. Então, eu quero poder te ajudar nesse processo. Ó, como fazer recomendações, soluções. Se você estiver no barracão também, usando esses modais aqui, eu brinco e chamo eles de grupos químicos, porque eles são diferentes. Os meus alunos sabem disso. E em uma escola tradicional, você aprenderia isso depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos. Então, eu gosto de te ensinar isso na prática, como é que você faz isso daqui. Porque isso aqui vai ser importante para você, assim que você chegar lá nos Estados Unidos, se você for fazer um intercâmbio. Tá? Ó, como soar como nativo, e manter profissionalismo em situações adversas. Se alguém te interromper durante uma reunião, o que você fala? Se você estiver fazendo uma apresentação em um congresso, ou um dia de campo, alguém te interrompe, o que você fala em inglês? Então, é bacana a gente já saber, treinar, preparar para situações que podem acontecer. E olha só, como se dá bem falando em inglês no intercâmbio agrícola, se você for dividir uma casa com seu colega, geralmente todos dividem casas lá fora, você tem chores, que são tarefas ali, quem que vai limpar a casa, lavar o banheiro. Então, eu saio fora do agro também, porque eu acho muito importante te preparar para restaurante, hotel, imigração. Isso tudo é fundamental no seu sucesso. Como usar frases e gírias, expressões mais frequentes a campo? Se você for falar de uma preparação de solo, aplicação no suco, adubar no suco, se você for falar de uma aplicação a lanço, inseto, doenças, manejo, micro, macro, nutrientes, como é que você fala isso em inglês? Isso aqui são particularidades, falar de plantas daninhas, tem expressões, eu vou te mostrar algumas hoje nessa aula aqui. Como finalizar uma apresentação também, reunião, sem sentir estranho, e ser lembrado depois. Isso aqui, esse conteúdo, é um conteúdo especial, exclusivo, que eu preparei para você. Gente, eu vou te dar isso gratuitamente. Esse conteúdo, se você, você primeiro que você não encontra em lugar nenhum esse conteúdo, mas eu tenho certeza que um conteúdo pago não vai te aplicar, não vai te mostrar os segredos que eu vou te mostrar nessa aula, e vai ser gratuitamente. Me dê essa oportunidade de te mostrar como aprender inglês e se diferenciar no mercado como profissional, tá bom? Olha só, vamos lá, a gente vai começar a nossa aulinha aqui com coisas básicas aqui, se você está começando agora, tem gente que fala assim, professora, eu estou começando do zero, será que eu tenho que estudar inglês antes para depois vir aprender o inglês agro? Eu falo não, dê inglês de verdade, aplicado. Olha só, vamos começar nessa mini aula aqui que eu vou te dar. Aqui nós temos o nosso whiteboard, o nosso quadro branco aqui, tá? E a gente vai começar com a nossa aulinha aqui. Números básicos, os números que a gente aprende do zero ao dez, a maioria sabe, né? Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Beleza. Professora, como é que eu falo isso daqui em inglês? Como é que eu falo isso daqui em inglês? Essa trena, como é que a gente fala? Eu peguei um, eu estava, coincidentemente, olhando o material esses dias, e eu achei isso daqui, olha só, olha só, isso daqui, quem faz coleta de solo, soil sampling, sabe disso daqui, usa isso daqui. Como é que a gente fala isso em inglês? Agora, deixa eu te mostrar isso tudo de uma maneira aplicada. Os números em inglês, como eu falei, a gente tem aqui o zero, tem outra maneira de chamar o zero também em inglês, e é igual quando você está chamando uma pessoa, é outra maneira de falar o zero em inglês. Aí você tem aí a gente tem os nossos diferentões aqui, que é o está vendo esse sublinhar aqui? Eu faço isso muito e trabalho isso muito com os alunos, por quê? Lembra que eu te falei que o inglês é uma língua de ritmo e de entonação? É isso daqui, aqui que está estressadinha que eu brinco, eleven, as vogais têm sons diferentes em inglês também. Olha só, deixa eu te mostrar um exemplinho aqui. A vogal A, por exemplo, a vogal A, aqui, nessa palavrinha, ela tem o som de A, sprayer, e aqui, tractor, por que aqui não é tractor, não é trictor? Por que que é tré? Tractor, tem um som de jé? Justamente porque as vogais têm vários sons em inglês, tá? A vogal A tem seis sons. Olha, deixa eu mostrar outra palavrinha aqui, isso aqui é uma doença nova, quer dizer, uma praga nova, ó, insect past, o inseto praga nos Estados Unidos, que é o gall med, que que é isso? É o galhador da soja, mosquito laranja, galhador da soja. Ele começou a dar muita dor de cabeça pro produtor rural nesses últimos anos. E aqui o sonzinho do A não é, não é EI, não é E, é um sonzinho de O, GALL, 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 pra mim, soa assim, GALL, 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 ou você poderia colocar assim, GALL, GALL, MED, é o galhador da soja, mosquito laranja, que tá dando uma dor de cabeça pro produtor lá. Mas são pequenos detalhes aqui, ó, que eu quero te mostrar, tá? A gente tem os TEENS, por que TEENS, professora? A gente brinca que são os adolescentes, 13, 14, 15, porque o TEENS aqui que é forte, é diferente dos números aqui, ó, dos adultos que a gente brinca, ó, aqui que é forte, tá? Ou 20, que é o número 20 em inglês, tá? Olha só, deixa eu te mostrar aqui a diferença de entonação. Aí a gente tem os números grandes também, 100, que é a centena, aí eu sei o número 1, 100, 100, aí eu sei o número 2, 200, 200, eu sei o número 3, 300, 300, tá vendo na prática, ó, a estressadinha, o que que é forte, 11, 12, 12, esses são diferentões, 11, we're gonna, aqui é outra particularidade do inglês, ó, isso daqui gramaticalmente, tá errado, ó, gonna, gonna, isso é uma redução do going to, que é o vou, algo planejado, algo estabelecido, então, a mesma coisa acontece aqui, we're, isso aqui é uma redução de we are, nós somos, nós estamos do verbo to be, we're, we're, só que no inglês, na prática, falado pelo nativo, na maioria das vezes, eles usam essas reduções, culturalmente, o americano, ele é preguiçoso, então, muitas vezes, você vai escutar redução, em vez da gramática correta, então, isso acontece demais, e outra coisa, deixa eu te passar um site aqui, maravilhoso, treinar isso daqui, esse aqui é o Youglish, eu falo que é o YouTube do inglês, maravilhoso, deixa eu colocar na prática, aqui para você, aquilo que eu te mostrei, we're gonna, você pode escutar no inglês, americano, britânico, ou australiano, we're gonna, você escuta no sotaque, we're gonna, we're gonna, we're gonna, tá vendo a redução rápida, we're gonna, we're gonna, we're gonna, tá vendo, tá rápido, você pode diminuir a velocidade aqui, para você escutar o inglês na prática, we're gonna, we're gonna, we're gonna, we're gonna, então, isso é o inglês, na prática, falado por nativos, we're gonna, então, nós vamos precisar, tá, está estabelecido, we're gonna need, nós vamos precisar, eleven trays, we're gonna need, eleven trays, então, nós vamos precisar, de onze bandejas, se tiver, numa casa de vegetação, por exemplo, we're gonna need, eleven trays, twelve, there are, twelve, samples in the fridge, imagina que você está no laboratório, there are, a, existe, tem, é isso que significa, eu não gosto de ensinar, a regra gramatical, a gente ensina a gramática, de uma forma aplicada, exatamente como você aprendeu o português, there are, twelve samples in the fridge, tá, a, tem, existe, doze amostras, na geladeira, fridge, é uma redução da palavrinha, refrigerator, ok, fridge, é muito comum eles falarem assim, e aqui, lembra dos adolescentes que eu falei, o teen, aqui que é forte, a estressadinha, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, quando você chega para os adultos, é diferente, a parte que está lá na frente, que é forte, twenty, thirty, forty, ok, olha aqui um exemplinho, ó, thirteen, we sprayed, thirteen, sunflower, fields, a palavrinha field, pode ser, lavoura, campo, talhão, tá, aqui a gente colocou, eu coloquei como talhão, we sprayed, ó, nós pulverizamos, thirteen, sunflower, fields, treze talhões de girassol, tá, sunflower, sun, sol, flower, flor, sunflower, girassol, quatorze agora, they hired, o H tem o som de R para a gente, house, home, ok, tem algumas exceções? Tem, depois eu mostro isso na prática, they hired fourteen seasonal workers, que que significa seasonal workers, ó, aqui tá negrito, aqui tá negrito, opa, já vou fazendo uma associação, safristas, ok, seasonal workers, safristas, tá, they hired, eles contrataram, fourteen, quatorze, e vai indo, a gente tem muito vocabulário técnico aqui, ó, que eu vou te mostrando isso na prática, vamos lá, deixa eu te mostrar um negocinho muito interessante em relação a isso daqui, todo mundo conhece essa frasinha, né, the books on the table, the books on the table, o que que significa? Tem gente que fala assim, professor, não sei nada, eu só sei o the books on the table, então você sabe muita coisa, the books on the table, aqui eu tenho artigo definido, o, a, os, as, book, é um noun, que é um substantivo, tá, book, is, é verbo to be, é, está, on, é preposição, preposição, the, artigo definido, o, a, os, as, table, é um noun, é um substantivo, beleza, então olha só, the books on the table, vamos esquecer a regra gramatical, saiba que, o livro está on the table, em cima da mesa, sobre a mesa, bacana? Então, eu tenho uma estrutura toda aqui, the book is on the table, tá, vamos imaginar, que eu vou pegar essa estruturinha aqui, que está pronta, que eu não preciso de, de traduzir, eu sei o que que significa, é isso que importa, gente, você precisa entender, o que que significa, se chegar um estrangeiro, dentro de uma casa de vegetação, e falar rápido, the books on the table, você vai entender, o livro está em cima da mesa, não importa a regra gramatical, você entendeu, pronto, missão cumprida, se chegar alguém e falar, sussurrando para você, the books on the table, você vai entender, beleza, bacana, tira a palavrinha book, e coloca isso daqui, the tape measure, the tape measure, the tape, the tape measure, the tape measure, is on the table, a trena, está em cima da mesa, bacana, beleza, vamos pegar isso daqui, how can I say this in English, como é que eu digo, isso daqui em inglês, ice, ice chest, ice chest, o cooler aqui, the ice chest, is on the table, então, o cooler, que a gente fala, em português, a caixa térmica, está em cima da mesa, bacana, agora deixa eu te mostrar, outra coisa, bem bacana aqui, olha só, pronto, eu já peguei uma estrutura, e já sei, eu poderia usar isso para tudo, the pan is on the table, então, eu já usei uma estrutura pronta, aqui de gramática, que eu sei o que significa, vamos lá, deixa eu pegar um vídeo, aqui de um nativo, só aquela frasinha, olha só, so, today we are cutting double crop beans, so, today we are cutting double crop beans, vamos lá, so, today we are cutting, double crop beans, today we are cutting, double crop beans, tá, olha só, today, today, o day aqui que é forte, olha a entonação forte, today, 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 we are, we are, we are, que ele falou, né, nós estamos, né, porque nós somos aqui, não vai fazer sentido, né, we are cutting, double crop beans, ó, a soja, tem várias maneiras de chamar a soja, pode ser soya bean, soy bean, ou só soya, tá, é muito comum entre os produtores americanos, fazer referência da soja como bean, tá, ou beans aqui, o que que aconteceu aqui, eu coloquei duas possibilidades, ó, we are, é o que ele tá falando, tá, cutting, ó, we are, nós estamos, né, porque nós somos, não vai fazer sentido, a redução do inglês vai ficar assim, we are, então eu tô colocando duas possibilidades que você pode ouvir do estrangeiro, você pode ouvir we are, ou we are, we are, we are, é muito mais comum naquele inglês do dia a dia falado, mas we are é a mesma coisa, entendeu, você pode escutar esse ou esse, tá, o que que é cutting, olha só, o que que ele tá falando aqui, professora, vamos lá, deixa eu colocar de novo aqui, ó, today we are cutting double crop beans, tá, today we are cutting, ó, de novo, tá vendo, esse é o inglês falado pelo nativo, então, ó, ele tá falando aqui, ó, que hoje, nós estamos, ó, cutting, o que que é cutting? Cutting é uma das maneiras, expressões que eles usam, o nativo usa, pra falar o que? Da colheita, cutting, eu poderia usar harvest, que seria harvesting aqui, né, colhendo, o ato de colher, sim, que mais que eu poderia usar, pra falar da colheita, que eu tô no ato da colheita, eu poderia falar, ó, hammering out, eles usam isso também, taking out, é outra, é outro phrasal verb, verbo frasal, que eles usam pra falar, ó, que eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô colhendo, entendeu? Então, ó, o cutting aqui, entra no lugar do harvesting, colhendo, então, ó, today, we're cutting, ou we are cutting, né, nós estamos, ó, colhendo, que que é double crops? Ó, double crop beans, double crop seria uma segunda safra, que que é isso daqui? A gente chama de safrinha, lá ele tá fazendo a safrinha da soja, que é muito comum a gente fazer o que? Double, double, corn crop, a safrinha de milho, entendeu? Ó, milho, existe a palavrinha mês? Existe, na Europa é mais comum chamar o milho de mês, ok? Então, ó, é esse inglês do dia a dia que eu quero te ensinar, que eu quero ter a oportunidade de te ensinar, eu fiz um desafio prático pra você já começar a treinar agora, ó, nós temos algumas frases aqui que eu pedi pro nativo, amigo meu, gravar pra você treinar. Eu vou te mostrar as frases agora, mas eu quero te dar um passo a passo, que é o exercício físico pra você fazer, tá? Olha só, escreva no papel duas vezes a frase em inglês que eu vou te mostrar agora, depois você grave a sua voz no gravador do celular mesmo, se você não gostar, você deleta, não tem problema, tá? Etapa 3, grave um vídeo, é aqui que você vai se desafiar, porque a gente sair da zona de conforto, a gente é muito ruim às vezes, é muito desconfortável, e o cérebro da gente trava quando a gente tá desconfortável. Então, a gente precisa treinar, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. É um treinamento físico, prático, tá bom? Não é só pesquisa, não é só estudar passivamente, tá? É você fisicamente pegar o celular e gravar, olhar no espelho, treinar a sua voz, gravar a sua voz, tá? Pode ser durante um minuto, tá? É essa prática e repetição aqui que vai trabalhar a sua mentalidade, o seu mindset. Você vai ficar melhor cada vez que você treinar. Ó, você pode gravar um vídeo começando devagarzinho, se é a sua primeira vez. Professora, eu tenho pavor de inglês. Beleza! Ó, olha só essa perguntinha. What's your name? What's your name? What's your name? Essa é uma frasinha que todo mundo aprende, né? Qual que é seu nome? My name is Hizia. E fala seu nome. Pronto, você gravou ali, ó. Se você quiser dar um passo a mais, what do you do? Essa é a expectativa. A realidade é o jeito que eles falam, né? What do you do? What do you do? O que você faz? I'm an agronomist. Eu sou um agrônomo. I'm a field agronomist. Eu sou agrônomo de campo. I'm an agronomy student. Eu sou estudante de agronomia. É o que eu vou te ensinar no desafio pra você fazer. Mas se você quiser começar agora, ó, maravilhoso. Grave essas frasinhas aqui, ó. Eu vou colocar o áudio do Nativo aqui no material de apoio pra você ir treinando. Treina 10 minutinhos antes de ir pra rodar o trecho, antes de visitar alguém, antes de ir pra academia. É aqui que você fica bom. É onde você treina. Não é estudando que você fica bom. Você fica bom treinando. Muita gente esquece isso daqui. Isso aqui tem muita diferença. É o treinar. É aqui que você fica bom. Tá? Então, não é só na teoria. Muita gente estuda só a teoria e esquece de colocar na prática. Se você não treina. Se você lê o manual de como andar na bicicleta, você pode saber direitinho como é que você anda numa bicicleta. Agora, se você não pegar uma bicicleta, sentar em cima dela, cair, treinar, aí você não vai ficar bom, entendeu? Então, olha só. Deixa eu colocar. Did you spray o did? É uma auxiliar que joga o verbo pro passado. Did you spray sour grass today? Ó, geralmente eu costumo sublinhar as estressadinhas. Você pulverizou capim amargoso hoje? Sour grass. Did you spray the ivy leaf morning glory? Você pulverizou a corda de viola? Deixa eu colocar aqui pra você o áudio agora. Did you spray sour grass today? Escuta, escreve, depois você vai falar após o locutor. Faz isso no celular, né? Essa que é a prática que você vai treinar, entendeu? Essa que é a prática que você vai treinar. Did you spray sour grass today? Sour, aqui que tá fortinho, ó, sour grass. Did you spray sour grass today? Did you spray sour grass today? Vamos pra próxima. Did you spray the ivy leaf morning glory? Did you spray the ivy leaf morning glory, ok? Did you spray the ivy leaf morning glory? Próxima. I was applying gypsum. I was. I was applying gypsum. I was applying gypsum. What does gypsum mean? Gypsum. Calcium sulfate, ó. Sulfato de cálcio, gesso agrícola. Vamos lá de novo. I was. Que que é was? Estava. I was applying gypsum. Eu estava aplicando gesso agrícola. I was applying gypsum. Tá? Vamos lá. Qual que é? Eu vou pegar essa palavrinha aqui de baixo, ó. Lime. Não é lime. Por quê? Porque as vogais tem vários sons em inglês. What does lime mean, teacher? Calcium, ó. Cal, cal, cal. Carbonate. Carbonato de cálcio. Que é o calcário. Calcium carbonate. Que é o calcário. Se eu falar assim, ó. I was applying lime. Eu estava aplicando calcário. Tá? Aqui eu coloquei outra frasinha, ó. I'm gonna. Lembra da redução? Gonna. Algo que você vai fazer? I'm gonna. I'm é redução de I am. I'm gonna. Eu vou, ó. Já tá lá. Já tá preparado já pra eu aplicar, ó. O calcário tá preparado já. I'm gonna apply. Apply e aplicar. Lime. Opa, tá em negrito aqui também. Ah, eu já vou fazer na associação, ó. Tá? I was applying gypsum. Deixa eu pegar outra aqui. I was applying lime. I was applying lime, ó. Que eu coloquei aqui. Eu vou colocar outra frasinha aqui pra você, ó. Que eu escrevi aqui, ó. I was applying lime, ó. I was applying lime. Eu vou escrever aqui embaixo também pra você. Próxima aqui, ó. I'm gonna agora, ó. I'm gonna apply lime. Eu vou aplicar calcário. I'm gonna clean the shop. Eu vou limpar a oficina. The shop. A oficina. Entendeu? Isso aqui vai te ajudar muito.